Irmãos e irmãs, conscientes e frutos de nossa páscoa semanal, reunimos-nos para a participação da Mestra Palavra de Eucaristia. Na liturgia de hoje, contemplamos Jesus Cristo, que se revela muito próxima e amigo dos discípulos, e se comove diante da multidão de essa parada. Como discípulos do Cristo ressuscitado, somos chamados a cultivar e a viver a espiritualidade, a compaixão, da ternura e da tua atuação. Começamos a cantar. Amém. 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 e multiplicai em nós os nãos da Vossa graça para que repletos de fé, de esperança e de caridade guardemos realmente os Vossos mandamentos por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Primeira leitura Leitura do livro do profeta Jeremias Ai dos pastores, que deixe-o perder-se e dispersar-se o rebanho que lhe abastar no dia do Senhor Deste modo, este dia do Senhor, Deus Israel aos pastores, que apacitam o meu povo Vós dispersaste-se o teu rebanho e o aconjuntaste-se e não cuidaste-se dele Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malvência de vossas ações Diz o Senhor Eu reuni o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde a glória está a ser e as farei voltar a seus todos e elas se reproduzirão e multiplicarão Sustentarei para elas, salvo aos pastores e as apacentas Não sofreram mais o reino de angústia Nenhuma delas se perderá em o Senhor Eis que virão dias, Espírito Senhor Em que parei a ser o descendente da vida Reinará como um rei e será sábio Pará para ler a justiça e a religião da terra Naqueles dias, o dar será sal e Israel liberará campeão Este é o nome com que eu chamarei Senhor, nossa justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor, nossa justiça O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade em todo o bem Antes de seguir-me O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade em todo o bem Antes de seguir-me O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos piados e também nas perfejantes Ele me leva a distanciar Para as águas repousantes Vida a minha E restaura minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade em todo o bem Antes de seguir-me Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra de Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale terrenoso Nenhum mal eu temerei Mas mais comigo com o bastão e com o caixão Eles me dão a segurança O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade em todo o bem Antes de seguir-me Felicidade em todo o bem Antes de seguir-me Antes de seguir-me Felicidade em todo o bem Por toda a minha vida E na casa do Senhor E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade em todo o bem Antes de seguir-me O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade em todo o bem Antes de seguir-me Felicidade em todo o bem Leitura da carta de São Paulo Vossos preços Irmãos, agora, em Jesus Cristo Vós, com a glória e sábios longe Os torná-se próximos Pelo sangue de Deus Ele, de fato, é a nossa paz Do que era dividido Ele fez uma unidade Em sua carne Ele destruiu o curo de separação A imunizar Ele aboliu a lei Seus mandamentos e decretos Ele quis, assim A partir do que deu o perdão Criar em si um só homem novo Estabelecendo a paz Quis reconciliá-los por Deus Ambos em um só corpo Por meio da cruz Assim, Ele destruiu em si mesmo A imunizar Ele veio anunciar a paz A vós Que estavam em todos E a paz Aos que estavam próximos É graças a Ele Que uns e outros E um só Espírito Temos acesso de um Pai A palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Amém. 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 Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Amém. Ele lhes disse, vim de sozinhos para o lugar deserto e descansai tudo. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para correr. Então foram sozinhos de barco para o lugar deserto e afastaram-se. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem passão. Começou, pois, a ensinar-nos muitas coisas. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Vamos abertura. aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Santa Maria da IPFM, queridos amigos da FWTV, ouvimos o Evangelho que os apóstolos que Jesus descobriu como contempladores em sua missão de pastores, que estão agora voltando da missão e partilhando todos os feitos missionários, e Jesus se alegra em ver os pastores cuidando bem do rebanho, desempenhando bem a sua missão, pois estas ovelhas estavam carentes de pastores, porém a necessidade era atenta, que eles não tinham tempo nem para descansar, o pastore precisa de descanso, ele precisa recuperar suas forças para poder cuidar bem do rebanho, mas há momentos em que isso se torna quase impossível, pois as ovelhas correm o risco e o pastor não pode se descuidar e descuidar delas, é o que relata o Evangelho, Jesus os convida a ir para um lugar afastado, para descansar, mas a multidão sedenta não dá prégua e o segue chegando ao local antes do que eles, como nós ouvimos no Evangelho. quando Jesus, quando Jesus viu aquela multidão de necessitados, quando ele viu aquela multidão como viria sem pastores, ele tem compaixão, e me parece que a palavra chave é exatamente compaixão, compaixão, compaixão é um sentimento indivíduo, a compaixão é aquele sentimento que faz com que sintamos a dor do outro, como que entramos na vida do outro, diferente de pena, que é um sentimento mas sim, pois a pena não transforma a situação de sofrimento, apenas visualiza, enquanto que a compaixão é transformadora. quem tem pena, vê o sofrimento do outro, mas não move nem sequer o medo para ajudá-lo, quem tem compaixão, faz qualquer coisa para diminuir ou erradicar o sofrimento da vida daquele que sofre, porque o sofrimento do outro é seu próprio sofrimento. ao ver aquela multidão de necessitados, de desamparados, Jesus sem compaixão, e ao sentir compaixão, ele adia o descanso, e vai ao encontro deles, ensinando-lhes muitas coisas. O pastor é aquele que ensina, é aquele que anima, é aquele que aponta caminhos, que mostra a direção. Por isso, ensinar-lhes significa, que Jesus não fez nenhuma magia com aquele povo, e não soluciona o problema deles, de uma forma apatentalista, e miracuosa, mas lhe ensina a buscar a solução dos seus problemas. É essa a missão do pastor, é essa a nossa missão. Os poderes, os populistas, fazem as coisas pelo povo, para ganhar nome e visibilidade. Os populares, ensinam o povo a agir de modo consciente, para que caminhem com as próprias pernas, pensem com a própria cabeça, e não se deixem enganar, ou por falsas promessas, falsas pastores. A pedagogia de Jesus, é libertadora, e lhe ensina muitas coisas. Vivemos numa sociedade, em que o povo precisa aprender muita coisa. Há só poucos os pastores que ensinam mesmo. Estamos cheios de pastores, que só pensam em si mesmos. Que fazem as coisas para aparecer, e se esquecem das suas ouvidas. Isso nós encontramos, não apenas no campo da política, também na religião, na educação, na saúde, e outros campos elementares para a vida, que urgem por bons prazeres. Enfim, queridos irmãos, o apelo deste domingo, é para que sejamos bons pastores, e que saibamos eleger bons pastores. É um conjunto de responsabilidades, e de todos, e não apenas de alguns. Da nossa fidelidade, e da nossa responsabilidade, dependem muitas coisas. Por isso, parece que precisamos crescer, cada dia mais, na intimidade de Deus, através da oração, dedicando mais tempo para a família, vendo a Sagrada Escritura, e livros que falem de fé, e visitar sempre que possível o nosso irmão, que necessita, que eu tenha, que eu tenha para com ele, uma compaixão, mas uma compaixão verdadeira. Hoje, mais do que o pão, nossos irmãos e irmãs, precisam de alguém que me estenda a mão. Sejamos nós, estes bons pastores, para que venhamos, as ovelhas sempre, no pedido do Senhor, daquilo que é, o pastor dos pastores, as vão dizer que nossa vida, assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Ele adorou o céu e da terra, em Jesus Cristo, a Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder, e o Espírito Santo, nasceu da vida, e o Espírito Santo, faleceu sobre nós, e o Espírito Santo, foi crucificado, morreu desse portado, cresceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao crescer o dia, subiu aos céus, está assentado, a direito de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de reajudar, os filhos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da Pai, e na vida eterna, Amém. com muita confiança, vamos apresentar, a Deus, as nossas preces, e após cada prece, vamos repetir, o seguinte, refrão, Senhor, escutai, a nossa prece, Senhor, escutai, a nossa prece, pelo Papa, pelo Colégio dos Mispos, pelos sacerdotes, e diálogos, para que sirvam ao Senhor, com amor, e possam ser bons pastores, ao tamanho, que Jesus foi confiado, pedimos, Senhor, escutai, a nossa prece, por nossos governantes, para que não, que peçam, a ação evangelizadora, da Igreja, e igualmente, possam servir, aqueles que me deram, o cargo, pedimos, Senhor, escutai, a nossa prece, por todos os que vagam, perdidos nas cenas do pecado, e longe de Deus, para que escutem a voz do pastor, e volquem a seu companho, pedimos, Senhor, escutai, a nossa prece, por todos nós, para que possamos ser, em tudo, confiantes do Senhor, e fazermos a sua vontade, pedimos, Senhor, escutai, a nossa prece, prezemos pelas vocações, Jesus, Mestre, que chamassem os apóstolos, ao vosso filho, continuai a passar, pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite, a muitos de nossos homens, dai coragem, para as pessoas convidadas, dai força, para que elas sejam fiéis, como a vós, como os sacerdotes, como religiosos, ou religiosas, para o reino, como o povo de Deus, e de toda a humanidade, amém. Deus eterno, e todo poderoso, que só estão com o inclemente, olhai vossa igreja, que por vós clama, e por amor, ouvi as nossas preces, por Cristo Senhor nosso, amém. 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 Meu coração é para Ti, Senhor, o meu coração vai parar de mim. Porque tu me desce a gritar, porque tu me desce o resistir. Porque tu me desce o carinho, me desce o amor. Porque tu me desce a gritar, porque tu me desce o resistir. Porque tu me desce o carinho, me desce o amor. Porque tu me desce o carinho, me desce o amor. Porque tu me desce o carinho, me desce o carinho, me desce o carinho. Porque tu me desce o carinho, me desce o amor. Porque tu me desce o carinho, me desce o carinho, me desce o amor. Porque tu me desce o carinho, me desce o carinho, me desce o carinho, me desce o amor. Porque tu me desce o carinho, me desce o carinho, me desce o carinho. Porque tu me desce o carinho, me desce o carinho, me desce o carinho. Porque tu me desce o carinho, me desce o carinho, me desce o carinho. Levastas a plenitude e os sacrifícios da antiga aliança, santificai com onde abenço o nosso sacrifício, para que os dons de cada um trouxe em vossa altura, possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso Senhor esteja convosco. É duas graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus que nos faz tudo a ser mais santos. Alvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, no dia e no noite, agradecendo com Cristo o vosso filho, nosso irmão. Ei, ó sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela cena verdadeira. Por isso aqui estamos bem-vindos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a vós com os anjos, e a vós com os santos todos, para cantar. Amém. 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 Forçada nas altas lucas, forçada em louvor. Vem-te, filho de Deus, venha ouvir o Senhor. Forçada nas altas lucas, forçada em louvor. Vem-te, filho de Deus, venha ouvir o Senhor. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai vossa inscrição, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vossa inscrição. Na noite em que ia ser entrei, se andam com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, para ti, filho de pão, e o entregou a seus discípulos, dizendo-lhe. Tomai todos e comerem. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Qui-sei do Pão. Lei do Pão. Do mesmo modo que nascendo, tomou o cara em cima de mãos, deu graças a Deus e a Deus. e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna Deus, que será derramado por vós e por todos, para a revisão dos pecados, fazem isso em memória de Deus. Amém. Amém. Senhor de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que na vida esse milho que nos salve e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos o pão e o fim, o corpo e o sangue que lhe oferecidos, o Espírito nos dona a um só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos dona a um só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Ai, o Santo Padre, o Papa Francisco, servindo em firme na fé e na caridade, e Antônio Carlos queres por essa igreja muita luz para guiar o seu redor. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com o aviso em Mãe de Deus e da Igreja, São José e seu Esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. esperamos entrar na vida eterna a todos que chamasteis para outra vida na vossa amizade e aos marcados como sinal da fé, abrindo vossos braços a amigos que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. a todos os braços que não se amaram. E a nós que agora estamos reunidos e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso dedo que também é nosso. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz de Deus Pai, Deus poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e passa em primeiro. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso peito Seja a fé da vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso encaradinho é o Senhor Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que ofendem E não nos encheis a indepretação Mas livrai-nos Livrai-nos de todos os males ao Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre lidos do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo salvador Vosso é o reino O poder e a glória pode ser Senhor Jesus Cristo Dizeste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheste os nossos pecados Mas abençoe a vossa misericórdia Ai que segundo vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco Amém 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 O rei de Deus te guiar o pecado todo o mundo, rei de piedade de nós. O rei de Deus te guiar o pecado todo o mundo, rei de piedade de nós. O rei de Deus te guiar o pecado todo o mundo, trai-nos a paz, trai-nos a paz, que louva a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas levas, mas terá-nos na vida. Eis o poder de Deus te guiar o pecado todo o mundo. Senhor, eu não sou o dito de mim e esse dia não andará, mas desejo uma palavra e serei salvo. Se preparados, aproximamos para receber Cristo. de um ligo para receber Cristo. Apoio de Deus te guiar o pecado todo o mundo, quanto tempo 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 tempo. Amém. 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 Apesar mesmo a ti, a te rever, meu amor, minha graça, levantarei minhas mãos, minha coração virá tocar no céu, a te cantarei, te amarei, toda vida. Apesar mesmo a ti, a te rever, meu amor, minha graça, levantarei minhas mãos, a te rever, meu amor, minha graça, levantarei minhas mãos, Amém. Oremos. Ó Deus, permanece junto ao povo que iniciasse os sacramentos do Vosso Reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos uma vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes da bênção, eu gostaria de apresentar e pedir que ele dizesse uma palavra rapidinho para nós, o diácono Jefferson. Então, ele vai dizer rapidamente de onde ele vem, o que ele pretende, como estão os trâmites para trabalhar aqui na nossa igreja, então partimos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Eu sou o diácono Jefferson, eu sou natural de São Paulo, mas eu estava agora como missionário no Paraguai, né, semana passada. E agora, cheguei para, para me juntar aqui a diocese desse papo. É uma alegria para mim, então, com vocês aqui, né, sendo muito bem acolhido, e com o Gaúcho, é uma, realmente uma alegria, espero poder estar contribuindo com a igreja aqui. Peço uma oração de vocês, com o comprometimento da reza do Senhor, cada um de vocês. O Senhor esteja conosco. Ele está dentro de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Prode-nos o honor da Pai E o Senhorhe o vos acompanhe. Graças a Deus Amém. Pai, que o Te amai TeAY, oper campos Teguardam-nos por coração Amém.